Música Pra você amigo ligado na TV Anamação, um grande abraço, falamos do Campo Pompilho As emoções da semifinal, primeiro jogo da Taça Ouro, categoria Fraldinha Em campo você vê, à esquerda do seu vídeo, a equipe do Pantera Imóveis Camisa branca com detalhes em azul, calção branco, meio também branco Contra a equipe da Tocha Confecções, que joga com uniforme estrado em laranja e preto Calção preto e o meião também laranja Você que não está acostumado com a categoria Fraldinha Dois tempos de 10 minutos, esse é o primeiro jogo E a bola já está rolando, o Renatinho Show autoriza Você está curtindo aqui na TV Anamação, o primeiro jogo da semifinal da Taça Ouro, categoria Fraldinha A bola de bola pertenceu à equipe do Pantera Imóveis Chegando essa bola aqui para a equipe da Tocha Confecções Chegou fechando bem o espaço A equipe do Pantera Imóveis Aí a bola acabou saindo na sequência Vamos trazer quem tem à disposição, as duas equipes Começando com a equipe do Pantera Imóveis Que hoje tem o Giovani 2, o Guilherme 17, o Henrique 9, 14 o Lourenço 11 o Lucas, 9 o Luiz Fernando, 2 o Miguel, 15 o Vinícius Todo mundo que tem à disposição a equipe do Pantera Imóveis Essa bola acabou saindo pela linha de fundo É escanteio E para a primeira ação ofensiva, a equipe do Tocha Confecções Dois tempos de 10 minutos Esse que é o primeiro jogo Para a cobrança de escanteio, a equipe do Tocha Confecções Cruzamento que vem, a bola vai passando Sobra com o Luiz Fernando Luiz Fernando acabou adiantando demais Acabou no disputa ainda para a Tocha Confecções Chegou para fazer o corte Trazer quem tem à disposição a equipe da Tocha Confecções Que hoje tem o Arthur com a 10 O Benício tem a 14, o Breno a 9 11 o Henrico, 15 o Felipe, 5 o Rafinha 14 o Vitor, 21 o Vitor Ravanelli O 8 o Yuri e o outro Ou o outro camisa 8 o Gustavo Todo mundo que tem à disposição a equipe da Tocha Confecções Para comentar esse jogo está aqui do meu lado Reinaldo Leiva, Reinaldinho Domingo frio de manhã Mas a rapaziada está aí batendo uma bolinha Se esquentando Vamos só ver essa chegada da equipe da Tocha Confecções A bola batida para fora Chegou bem no Arthur de frente para o gol na hora de bater Acabou tirando demais, ela acabou indo para fora A primeira boa chance da equipe da Tocha Confecções Reinaldinho Leiva No seu primeiro comentário aqui Esse grande jogo Na semifinal, Taça Ouro, Pantera Imóveis e Tocha Confecções Tudo bem Reinaldo? Tudo bem Anderson Gonçalves Olá amigo que acompanha a TV Era Maçã E é muito importante ver essa garotada Desde cedo já praticando esporte Brincando de jogar futebol Aprendendo também a respeitar os colegas Isso vai ficar para a vida inteira E olha, a equipe do Tocha teve a melhor campanha na fase inicial Fez 12 pontos Com 6 vitórias e apenas 1 derrota A equipe tem um ataque poderoso Marcou 23 gols Só levou 2 destaques para o Arthur e para o Breno Os artilheiros E aí vem chegando a equipe do Tocha Confecções Gol! O Tocha Confecções Breno, camisa número 9 Na boa arrancada do camisa 9 E Tocha Confecções Ficou de frente para o gol Não esperou o zagueiro chegar Bateu firme, bateu forte Aberto o placar 1 a 0 para a Tocha Confecções Reinaldo É, acabava de dizer do Breno Que agora empata com o Arthur na artilharia Ambos chegam a 12 gols Uma equipe que tem mesmo poder de fogo E é legal ver a garotada começando a jogar futebol cedo O time do Tocha vai confirmando o seu favoritismo Saindo na frente logo no início, Anderson 1 a 0 para a equipe do Tocha Confecções É importante já fazer esse gol Porque o tempo é curto São dois tempos de 10 minutos Está jogando a equipe Do Pantera Imóveis A bola acabou saindo pela linha lateral TV Aramaçã, a TV que já nasceu campeã Campeonato Dente de Leite Oferecimento Colégio Arbus Coop McDonald's Colégio Singular Paie Pantera Imóveis SM Marmoraria E Tocha Confecções E essa é uma categoria de aprendizado Pela categoria aqui Você tem que explicar direitinho como faz A bola fica ali no perto de alguém Acaba saindo mais uma vez Em lateral A bola vai sobrando aqui na frente Tentou bater direto A bola vai indo pela linha de fundo Em mais uma chegada do Breno Já dá pra ver que o Breno Sabe o que tem que fazer dentro de campo, Reinaldo É, o Breno já tem noção, assim De futebol Ele tem velocidade Quando ele saca essa bola dominada No jeitinho dele é difícil pegar uma corrida E é artilheiro Ali ao lado do Arthur Vão dividindo ali o primeiro lugar Com 12 gols E é interessante Porque eles se dedicam muito Eles obedecem A hora que o professor O técnico e o professor O árbitro falam Na mesma hora eles já obedecem Que bom que os meninos crescessem Dessa forma, né, Anderson? Entendendo que o esporte Também pressupõe disciplina Ela fica ali junto Ali na lateral Então passa pelo meio O meio descendo de novo Tocha com flexões Já deu um tapa na frente Quem sabe pra fazer o segundo A bola batida pra fora O Arthur chegou bem Em condições Mas na hora de bater Ele bateu bem Só não deu muita sorte Que a bola acabou indo pra fora Como o Arthur disputa Essa saída de bola De novo o Tocha com flexões Lançada na frente Fica ali no pé de ganho No bate-rebate Ela vai sobrando Chega ali pra fazer o corte O Guilherme O Guilherme tá caído ali Tá sentindo dor O Renatinho chupar o jogo O Guilherme já levantou Tá tudo certo com ele Já tá pronto Pra outra A cobrança ele falta É a equipe Do Pantera Imóveis Dois tempos de 10 minutos Parece que não tá acostumado Com a categoria fraldinha E esse é o primeiro jogo Primeiro jogo Na semifinal Taça Ouro Bola vai sobrando Com a equipe Do Pantera Imóveis Tá de frente Luiz Fernando Foi travada Ela ainda sobra Fica no pé de ganha Acabou saindo Pela linha de fundo Escanteio Pra batida A equipe do Pantera Imóveis Cruzamento vem A bola bateu em cima Da defesa Sai mais uma vez Pela linha de fundo É mais um escanteio E pra repetir a dose É a equipe Do Pantera Imóveis Montamento vem Dessa vez Acabou saindo direto Pela linha de fundo Só tiro de meta Pra Tocha Confecções 1 a 0 vai vencendo Tocha Confecções Aqui no Campo Pompilho Reinaldo É legal ver esse jogo Porque eles nessa idade Já vão pegando a noção De distância De força Da bola De posicionamento Aos pouquinhos Eles vão começando A aprender mesmo Os movimentos Do futebol E pras crianças É importante Quanto antes começar Melhor E o Aramaçã Dar essa oportunidade Agora no jogo O Tocha Tem um poder ofensivo Muito grande E a equipe Quando vem pra frente Principalmente com o Arthur E com o Breno Leva bastante perigo E a equipe Do Pantera Imóveis Agora que está saindo Um pouquinho mais pro ataque Teve até algumas chances Ali de fazer o gol Fica caído ali O Vitor Ravanelli Prontamente o Renatinho Já parou o jogo Para o atendimento Do camisa 21 Da equipe do Tocha Que mais do que o jogo Tem que se preservar Integridade física Dos meninos O Renatinho Prontamente já parou O jogo ali E o Vitor Ravanelli Vai sendo atendido Pela equipe médica Do Aramaçã Finalzinho De primeiro tempo Primeiro tempo Que vai terminando Por enquanto Com a vitória De Tocha Confecções Com o gol Do Breno O Breno Como bem disse o Reinaldo Faz o 12º gol dele Na competição Divide a artilharia Com o Arthur Que também É do Tocha Confecções Arthur Camisa 10 Com 12 gols E agora o Breno Chega também a 12 É a posição de bola Equipe do Pantera Imóveis Ela sai mais uma vez Vai sobrando ali Na intermediária O Pantera Imóveis Tenta chegar Chegou dividindo Essa bola o Vinícius Sobra de novo Sobra de novo o Breno Breno vai carregando Na linha de fundo E o tiro de meta favorece Pantera Imóveis Vai terminar o primeiro tempo Aqui no Campo Pompilho Chegou dividindo ali o Arthur Essa bola com o Guilherme Acaba saindo pela linha lateral Ali no perde e vem A bola vai sobrando Quando a pita Encerra o primeiro tempo Renatinho show Quando o Arthur Ia sair na cara do gol Mas não tem tempo Para mais nada 1 a 0 Para a Tocha Confecções Daqui a pouco Segundo tempo Para você ligado aqui TV Aramaçã TV que já nasceu campeão